Vamos imaginar que durante muito tempo, 20 anos, quanto tempo você está aí vibrando essa frequência? 5 anos? 10 anos? 20? 30? Ok, vamos pegar lá, vai, dá um case aí, alguém, quanto tempo você está vibrando nessa vida miserável, desgraçada, que não muda, que você faz de tudo, que está estudando, lendo, trabalhando, lutando e não muda essa realidade, vai lá, essa vida de reclamação, vitimização, miséria, vai, vários bingos, a Luciane, 12 anos, vive 21 anos, Exilda, 30 anos, Natália, 10 anos, Luciano, 20 anos, Silvia, 37 anos, show, está aqui a resposta para finalizarmos a nossa live, 14 anos, olha que lindo, 9 anos, 30 anos, 21 anos, 5 anos, agora nós vamos entender, por que é confortável ver uma vida miserável? A resposta está na seguinte razão, é confortável ficar ali porque você não tem consciência que você pode sair, ok, já ensinei, é simples, é fácil, agora eu entendi, fechou, é confortável porque você tem um problema, metáfora, que é como funciona o teu mecanismo, então o teu mecanismo, ele está agindo para você permanecer ali, porque ele quer teu mal? Não, porque ele quer teu bem, ele quer tanto o teu bem, ele te ama tanto, uma vez que ele foi criado para te proteger, que ele faz com que você permaneça ali, vamos analisar? O Dair Marcelo Pereira, 45 anos, Daiane Pérez, 33 anos, a Bárbara Lima, 25 anos, Bárbara Lima, durante 25 anos, a Bárbara Lima, ela ficou vibrando na miséria, na pobreza, na reclamação, na falta, na angústia, e de repente, ela está aqui, o Márcio Porto, ficou 20 anos vibrando na reclamação, na culpa, na depressão, na ansiedade, na pobreza, nas dívidas, na dificuldade, na falta, a Letícia Vidal, 15 anos, a Vera Marisa, 23 anos, a Adriana Rodrigues, 38 anos, e aí, de repente, vocês chegam aqui na live de hoje, e você aprende que tem que ser positivo, e aí você fala, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou saudável, o que a tua mente vai fazer com esse pensamento? O que a tua mente vai fazer? Ela vai rejeitar, por quê? Porque ela foi criada para te proteger, e esse pensamento é uma ameaça, uma vez que durante 30 anos, você pensa, sente e age numa outra frequência, e se você não morreu, é porque esta é a tua frequência de sobrevivência, ela não vai te deixar sair dali, porque é seguro você permanecer ali, na tua zona de conforto, bimbo de 10 milhões, puta que pariu, eu sou muito boa, naquilo que eu faço, e aí, quem fez bimbo, você já conta com uma força poderosa, para te enterrar ali, e sabe por que ela está fazendo isso? Para te proteger, porque ela te ama demais, a função dela é te proteger 24 horas por dia, agora eu vou te contar a melhor parte, a melhor parte de tudo, é o que eu vou te contar agora, você vai entender o quanto isso é benevolente, como tudo é benevolente, como tudo é perfeito, agora vamos pegar a Elaine como exemplo, na polaridade contrária, a Elaine está há 5 anos vibrando na prosperidade, na felicidade, eu consegui virar o jogo, eu consegui mudar a polaridade da minha mente, eu consegui convencer a minha mente na frequência da prosperidade, da felicidade, do amor, do progresso, do sucesso, da saúde, da coragem, da confiança, e de repente hoje, eu tive um dia ruim, e aí eu fiquei preocupada, eu fiquei angustiada, em alguns momentos eu pensei que eu não iria conseguir, que os negócios poderiam dar errado, e eu vibrei na escassez, quando esse pensamento chegou na minha mente, o que ela fez? Ela rejeitou, ela não conhece essa frequência, para me proteger, para proteger a minha prosperidade, a minha felicidade, o meu amor, ela não deu bola para aquele pensamento intruso, que por algum momento hoje eu vibrei, puta que pariu, bingo de 10 milhões, isso demoraria uns 50 anos para entender isso tudo, então significa que para eu perder tudo o que eu conquistei, não é de hoje para amanhã, vai um ano, um ano vibrando no sofrimento, na escassez, na merda, eu preciso reprogramar a minha mente, fazer o mesmo caminho que eu fiz para eu chegar aqui, do contrário, vibrando insistentemente, repetidas vezes, na falta, na culpa, no ódio, no medo, na angústia, na escassez, ninguém vai falir de um dia para o outro, ninguém vai enriquecer do dia para o outro, o processo que vai é o mesmo que volta, se hoje você está na dificuldade, não foi de um dia para o outro, foi um ano, dois anos para você chegar na merda que você está, pingaço, né? Incrível, esse é o processo da repetição, isso significa método, isso significa técnica, infalivelmente eu mudo isso, altero essa realidade, lógico, com a técnica certa, com o método certo, eu falo o seguinte, uma pessoa que conhece isso nunca mais cai, quantas pessoas você conheceu que tinham tudo e perderam tudo? O que faz você perder tudo é a mente, é a frequência da escassez, repetidas vezes, consistentemente, entrando nesse coquetel, nesse combo de emoções negativas, e não foi um dia, não foi dois, não foi seis meses, três meses, foi um tempo, não importa a idade que você tem, não importa onde você está, não importa o que aconteceu com você, a sua consciência cria a realidade, a decisão, o desejo ardente dentro de você, daquilo que você quer constar, daquilo que você quer ter, daquilo que você quer ser, para mim esses são os dois pontos, isso que faz com que você permaneça ali, mas de qualquer forma, os dois, o segundo, leva para a falta de consciência, quando você desperta a consciência, alocina e faz isso, salai e faz isso, sai da frente porque você vai passar, incrível, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau!